Ah! Você tá me devendo. A Larissa vai contar. Então conta, Larissa! Oi, Mari! Oi, Fernando! A gente vai saber agora quem foi o ganhador aí das empresas parceiras que participaram com a gente. Bora comigo ao vivo? Cultura FM 100% você! Chegou a hora da gente saber quem vai levar pra casa. É, minha gente, isso mesmo, 400 reais levou pra casa essa bolada maravilhosa. Vai que tá um boletinho amigo que tava perturbando a cabeça, né? É a Mariane Francisca Rodrigues de Amaral. Parabéns, Mariane! Comprou nas empresas parceiras, preencheu o cupom direitinho. Pronto, minha gente, ganhou. Calma, calma, que a promoção do Grupo RCN Pago Meu Boleto continua por aqui e você continua mandando pra gente, né? No 3509-72500, vai mandando as senhas que vocês estão ouvindo aí. Vai comprando nas empresas parceiras, né? Preenchendo o nosso cupom online aí. E boa sorte pra você. Eu tenho certeza absoluta que o próximo vai ser você. Eu tenho certeza absoluta que o próximo vai ser você.